Encontre o arquivo XML que você deseja abrir. Os arquivos XML são codificados com textos simples, o que significa que podem ser visualizados normalmente em qualquer editor de texto. Clique com o botão direito sobre o XML e selecione Abrir com Uma lista de programas que podem abri-los será exibida. Escolha o bloco de notas, Windows, ou editor de texto, Mac. Esses editores de texto já vêm pré-instalados nos respectivos sistemas operacionais e deverão aparecer na lista. Interprete o texto aberto. O arquivo XML será aberto no editor de texto e a complexidade dependerá da finalidade dele. Encontre o arquivo XML que deseja abrir. Qualquer editor pode ser utilizado para abrir arquivos com tais extensões, como mostrado acima, mas abri-lo em um navegador de internet pode facilitar a navegação. Clique com o botão direito sobre o arquivo e selecione Abrir com. Escolha o software que deve ser utilizado para abrir o XML. Selecione um navegador de internet na lista de programas. O XML pode ser aberto em qualquer browser. Em muitos casos, os navegadores estarão entre as principais opções de programas sugeridos ao utilizar o método Abrir com. Abra o XML no navegador. O navegador abrirá o XML em outra guia, exibindo todo o conteúdo e, abrindo, as tags, contidas, facilitando que o usuário determine a relação entre dados e conjuntos. Expanda ou minimize sessões para facilitar a leitura. A grande vantagem de abrir arquivos XML em navegadores é a possibilidade de controlar o que deve ser exibido. Clique nas setas ou nos botões, mais ou menos, ao lado de cada sessão para expandir ou minimizá-las. Abra o Excel. Geralmente, o Excel não será um dos programas sugeridos. Ao utilizá-lo, abra-o e depois escolha o XML que deve ser exibido. Clique em, Arquivo, e depois em, Abrir. O menu, Abrir, será exibido. Clique no botão, Pesquisar. O usuário poderá procurar arquivos no computador. Abra o arquivo XML. Navegue pelo computador e encontre-o. Caso esteja com dificuldades, clique no menu, Tipo, e selecione, Arquivos XML. Selecione, como uma tabela XML. O item será convertido a uma tabela do Excel. Leia o XML. O arquivo XML estará organizado em uma tabela, de acordo com a estrutura das tags. Obtenha um programa para visualizar arquivos XML. Quem abre e mexe com arquivos XML constantemente poderá obter um visualizador, ou editor, de arquivos desse tipo, facilitando bastante o uso de XML mais complexos. Abra o arquivo no novo programa. Vários aplicativos desse tipo já se tornarão as escolhas padrão para abrir os XML logo após a instalação, permitindo sejam abertos após clicar duas vezes sobre o item. Analise o XML. Programas como o XML Explorer permitem que o usuário abra e feche seções do arquivo, além de habilitar ou desligar o destaque de sintaxe. Curta o vídeo e inscreva-se no nosso canal para receber mais dicas. E aí E aí Tchau, tchau.